Opa, eu sou o Luiz Almeida e no ar o quadro Todo Conceito. Hoje você vai conhecer o carro internacional da Renault. Olha, tem também motores da moda. Vocês pediram e tem de volta muita mulher bonita. Tem Denise Milani, uma mulher de peito. Aconteceu no mercado e muito mais. O Todo Conceito já está no ar. Como eu falei no início, a montadora francesa Renault lançou seu crossover urbano. Veja aí. Após o relançamento do Clio, a Renault continua a sua ofensiva de design com o Cap 2. Com formas suaves, fluídas e equilibradas, o carro mostra uma personalidade forte, mas sem ostentação. O design é imponente e robusto, inspirado no carro Cap 2, que eu vi de perto no salão da automóvel e ela é lindo e inovador. O novo crossover da Renault inspira simpatia e sua silhueta é dinamizada por um para-brisa avançado e inclinado. Seu tamanho compacto, a distância do solo elevada, as grandes rodas e proteções de soleira foram pensadas para explorar todos os momentos do dia a dia. Personalizável, o Renault apresenta especialmente uma pintura original em dois tons, que permite diferenciar o teto e as laterais do resto da carroceria. Muito chique. O carro será produzido na fábrica da Renault na Espanha e será mostrado durante o Salão do Automóvel de Genebra em março. A montadora até agora não disse se o carro chegará ao Brasil, mas existem muitas especulações sobre o assunto. Uma das representantes da fábrica francesa aqui no Maranhão é entreposto o Renault. Aconteceu no mercado. Agora vocês vão conhecer os vendedores campeões em vendas de 2012. Gosto muito de mostrar os melhores vendedores do mês aqui no Todo Conceito. E agora estou apresentando os melhores do ano. Muitos nomes são dados a este pessoal que fica na linha de frente fazendo o mercado crescer. São chamados de consultores, supervisores, mas na verdade eles vendem mesmo e com muita competência. E por isso são os campeões. No mercado concorrido como é o do Maranhão, e em especial São Luís, tem que ser bom para vender mesmo. Parabéns a todos vocês! O carro do dia para você é o SX4 da Suzuki. Confira! SX4 da Suzuki Matsu. Motor 2.0 completo. 4x4. Um carro bom para encarar pequenas trilhas. Câmbio manual ou automático. Vai conhecer um na Matsu-Suzu na Avenida dos Holandeses. Você pode comprar dando uma entrada, mas parcelas a partir de R$ 899. No tranço nosso de cada dia, olha só o que essa figuraça aprontou com o seu carro, o seu filhinho. Vamos meu carrinho querido, bem devagar com o papai. Calma, papai vai só abrir o portão, mas vou tirar o freio de mão só para você ficar à vontade. Pai, eu quero você, não me deixa sozinho, eu quero você. E o carro corre atrás do seu dono. Essa vale a pena repetir. Motores da moda. Vocês pediram e agora tem mulher bonita aqui no quadro Todo Conceito. Denise Milani. Uma mulher de peito. E bota peito nisso. E bota peito. E bota peito. Tchau, tchau. E aí Opa, eu sou o Luiz Almeida e o quadro Todo Conceito volta na sexta-feira. Você pode dar uma acessada no nosso site www.todoconceito.com.br Ainda está em teste, mas você pode dar uma espiadinha. Olha, continue assistindo o programa Zé Cerilo na TV. Até sexta-feira e já sabe, se for dirigir não beba. Fique com Deus e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri